Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Areia Miniaturas, o colecionismo perto de você. Galera, carnaval passou, várias festas, né? Passamos o ano novo, passamos o carnaval agora nesse mês de fevereiro e já tenho novidade aqui pra vocês. Teremos o oitavo SP da E-Cast Collector, já temos data agendada aí, o dia 6 de abril, conto com a presença de todos aqui do canal, com certeza será um evento sensacional. E pessoal, quero convidar vocês também a prestigiar os nossos vídeos aqui no canal todo domingo às 11 horas da manhã. Hoje a gente tá um pouquinho atrasado, peço desculpa a todos, mas vamos fazer essa linha aí de colocar todos domingo, 11 horas da manhã, vídeo novo aqui pra vocês. Se você é novo, meu nome é Vinícius Daré, a gente fala sobre miniaturas, sobre carrinhos, a gente fala sobre esse universo aqui do DieCast, principalmente nas miniaturas na escala 1 por 64, ou seja, aquelas que são 64 vezes menor do que o carro em tamanho real. Bom, galera, já falei muito nessa intro aqui, vamos fazer o seguinte, vamos rodar a vinheta e bora abrir miniatura lá no estúdio. Vem comigo! Vinheta rodada, estamos aqui no estúdio e vamos abrir então. Vamos começar aqui abrindo este Porsche 911 Turbo 3.6, um Porsche Tuned, assim conhecido como todos. Esse daqui eu trouxe lá da viagem que eu fiz no Paraná, acabei achando lá, não gravei vídeo de caça, porque tinha uma lojinha só lá, bem pouquinha miniatura e eu consegui ainda este Porsche aqui e mais uma que eu irei mostrar pra vocês. Bom, galera, essa daqui, né, quem não sabe, é da linha básica, a linha básica a gente chama de mainline, né, traduzindo aí do inglês, e você encontra nas principais lojas, mercados, enfim, bem fácil de encontrá-las. Eu gosto muito de miniatura tunel, a gente que acompanha o canal aí sabe que eu tenho os golfes, tenho as picapezinhas, enfim, dos velozes e furiosos, e aí lançaram esse daqui que com certeza terá variação de cor em breve, e eu vou pegar pra coleção, porque eu achei muito louco, eu gosto muito desses tunelos. Rodinha da mainline clássica, que a parte de trás é bem bacana, escrito Porsche ali no farol, ó, que chique, fizeram detalhezinhos, ó, 964 turbos, escapamentinho aqui, cara, ficou bem legal, o aerofólio aqui ficou bem bacaninha, cara, que show, o segundo da Porsche aqui na frente, os farolzinhos, ó, bem detalhado essa miniatura aqui, um túnel bem pequenininho, o interior, interior pintado de cinza, volantinho ali, bem bacana, cara, que legal. Bom, começamos com Hot Wheels, temos também uma aqui, essa aqui é pedrada, essa daqui veio lá da Couching Minis, já abri, não aguentei ansiedade pra ver os detalhes dessa miniatura, quem quiser adquirir miniatura barato aí, ó, entra lá no site da Couching Minis e façam a festa, porque lá tem miniatura de qualidade e num preço muito bom. Olha só que bacana, essa miniatura, cara, um Lincoln, a caixinha dele aqui, ó, Lincoln Capri, 149, escrito ali na lateral, que coisa linda essa miniatura, cara, que top, rodona amarela, combinou bastante, Ray Clafford, é, o nome do piloto, tá escrito ali, ó, piloto, são sempre dois, né, tem o piloto e o copiloto, ó, Henrique Iglesias. Tem um cara famoso, um cantor com esse nome, piloto e copiloto, tá escrito ali, ó, piloto e copiloto, só tinha visto a parte de cima que tá dando um reflexo aqui, mas enfim. Bandeirinha do Japão, ó, bandeirinha do México e dos Estados Unidos, a parte de trás aqui, muito louco, tá até brilhando, cara, a miniatura chega e brilha, meu irmão, que louco, bem legal essa miniatura, hein, gostei demais a parte da frente dela aqui, ó, bravíssima, cara, ó, bravíssima, 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 gente, o estúdio tá todo sujo aqui, mas ignorem, galera, presta atenção nas miniaturas, ó, boda com perfeição, a parte de baixo, pneuzinho de borracha, a parte de trás aqui, ó, muito louca esta miniatura, bem legal, bora abrir mais uma aqui, bora abrir mais uma aqui, deixa eu só guardar ela aqui na caixinha, fazer tudo junto aqui na íntegra, meus amigos e minhas amigas que acompanham aí o canal, vou colocar ela aqui, jogar esse lixo, colocar ela aqui na caixinha, o parxinho já tá estacionado, agora vamos de, vamos de Barbie, miniatura da Barbie, essa aqui ainda não tinha na coleção, miniatura top aí do quem, quem assistiu o filme aí vai saber, é a picapezinha que o Ken aparece no filme, essa aqui vai pra coleção, também, pra quem não sabe, a coleção é o Barbie também, é um dos meus temas aí, temáticos favoritos, muito louca a pintura dessa miniatura, uma pintura fosca, um cinza fosco, acho que vocês conseguem ver aí, ó, muito legal, cara, que pintura linda, fico imaginando outros carros com essa pintura aqui, ó, muito top, cara, um cinza fosco, detalhes aqui igualzinho o carro da Barbie no filme, uma Hammer, né, a parte da frente aqui, ó, cara de mal, bem interessante mesmo, galera, aproveitando que eu tô mostrando aqui, ó, não deixem de prestigiar nosso evento lá em dia 6 de abril, 8ª edição do SP da E-Cast Collector, e dessa vez temos uma novidade, será no sábado, por uma questão do local lá, e também pra gente ver a questão do público, qual dia a galera prefere aí, o evento será no sábado, então fica o convite a todos aí, quem quiser, o banner lá no SP da E-Cast e arroba da Areia Miniaturas, que miniatura massa, cara, trazer aqui, ó, as lanterninhas, os caras pintaram, também a parte de cima aqui, ó, muito louco, bem legal esta miniatura, vamos colocar ela aqui, lado do Porscheira, e agora vamos abrir mais uma que é foco também, e essa aqui, pelo jeito, vai lançar um monte esse ano, hein, tem ano que eles não lançam quase nada, mas esse ano de 2024, essa daqui também vem lá em 2024, os caras, ó, e abriu na primeira, hein, ó, isso aqui também veio do Paraná, e galera, essa miniatura aqui, ficou bem bacana, já tem variação dela também com o número 5, vai aparecer aí nos próximos lotes, cuidado não passar a mão nessa parte aqui, ó, senão sai todo esse metálico laranja, bem bacaninha, esse Fiat 500, Fiat Cinquecento, ó, os detalhezinhos, as bolinhas aqui, ó, na lanterna, muito louco aqui, ó, outro relevo, para-choque, bacaninha, alto clientes ali, ó, Fiat 500, bem legal, Fiat 500 elétrico, R$ 200 mil, aproximadamente, um carro desse novo, é grande, hein, é só quem gosta mesmo, velho, desse modelo aqui, vou pagar R$ 200 mil, um carro elétrico, Fiat 500, porque ele é bem pequenininho, né, não um carro espaçoso, é um carro, vamos dizer aí, para quem é entusiasta mesmo, é isso aí, galera, videozinho curto, algumas miniaturas que tinha aqui para abrir, para mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado, um vídeo misturado aí, um pouco de Hot Wheels, um pouco de Mini GT, aqui tem alguns Minions, não tem nada a ver com o vídeo de hoje, mas está aqui na minha mesa, aqui que eu estava abrindo, vem no Kinder Ovo, cara, achei muito bacaninha, os Minions, ó, vem com, fica a dica aí, que se você estiver na sua cidade, Kinder Ovo dos Minions, ó, você cola no vidro, ele fica, tá vendo, ó, vou colar aqui, ó, vamos ver se fica, vou colar aqui, ó, aí, ó, ele fica, tá vendo, bem legal, esse aqui não quer colar, quer colar no vidro ou no espelho, né, bem bacaninha os Minions também, aí, ó, curiosidade para vocês no vídeo de hoje, mais um Minion, mais um Minion, e tem o submarino aqui também do, da esposa do Gru, agora falta eu achar esse daqui, o do Gru, tá difícil, tá vendo um monte de repetida, mas quem gosta e ama colecionar assim como eu, vamos para a caça dos Minions também, bom galera, é isso, espero vocês lá, dia 6 de abril, lá no evento do SP Daycast Collectors, um abraço a todos e até o próximo vídeo, fui! Beijo! E aí E aí E aí E aí